Oi gente, tudo bem com vocês? Vim atualizar como estou 90 dias pós correção da minha cirurgia plástica que deu ruim. Você perdeu todo o rolê. Há dois anos atrás eu fiz um procedimento cirúrgico onde a minha barriga abriu, tive decência de sutura, então foram meses de tratamento e eu conto mais pra vocês nesse vídeo aqui. Desde que eu marquei então esse novo procedimento, esse retoque dessa minha cirurgia, eu venho trazendo pra vocês os relatos, como está a minha vida, relacionamento, meu trabalho, a minha relação com o meu corpo mesmo. E hoje então, 90 dias depois, eu quero contar pra vocês como que eu estou, afinal, eu vi alguma diferença, né? Já começo falando que há alguns dias eu fui pra praia. Ó, tem até um vlog aqui contando como que foi os meus dias na praia. Aí, agora tá. Agora tem uma câmera girl. E eu fui pra praia, gente. Vocês não estão entendendo como foi a sensação de poder usar um biquíni sem ficar me preocupando com aquelas características horríveis que eu tinha. Pode parecer algo bobo, né? Algo meio que sem importância, mas quando é algo que acontece com a gente e comigo, mexia muito com a minha autoestima, realmente foi algo que fez total diferença na minha vida. Então, 90 dias, como que eu estou? Eu estou trabalhando super bem, obrigada. Estou no meu relacionamento muito bem, obrigada. Minha vida sexual está ótima, obrigada. E agora, o que eu estou cuidando mais, né? A minha cicatriz também, como que tá? Eu sei que essa é a maior dúvida de vocês. Como que tá essa minha cicatriz? Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem, a produção vai deixar uma foto. E agora, eu estou no processo de lapidar o meu corpo. Já comentei com vocês que eu queria ter feito uma lipo, mas o médico não concordou, achou que não tinha necessidade. Então, agora eu comecei um processo de emagrecimento mesmo. Na verdade, eu já venho vindo desse processo de emagrecimento faz um ano, um ano e meio. Só que agora, no dia que eu estou gravando esse vídeo, inclusive, eu entrei pra um protocolo novo, né? Justamente pra perder um pouco mais de peso, porque eu quero dar uma secada maior. Então, hoje eu iniciei um protocolo novo com a minha nutricionista, com a Dai. Ela, inclusive, atende aqui na clínica, eu gosto muito dela. E esse processo de emagrecimento, ele já vem vindo aí há um ano. Mas por conta, assim, eu tava tipo assim, ó, vou jogar real com vocês. Ai, eu tenho que ir pra cirurgia mesmo, tô nem aí, sabe? Eu meio que tacava o foda-se. Então, era essa a palavra que eu queria dizer pra vocês. Então, eu tacava o foda-se, eu comia. Na verdade, eu acabava descontando na alimentação o meu estresse, a minha raiva, a minha ansiedade. E eu estou, então, há um tempo aí tentando manter uma paz do espírito, pra ver se eu consigo dar uma fechada na boca e dar uma emagrecida a mais. Se eu falar pra vocês que eu estou insatisfeita com o meu corpo, eu tô mentindo. Assim, eu tô numa fase, principalmente depois que eu fiz o retoque dessa cirurgia, muito bem comigo mesma, sabe? Assim, eu tô me amando de biquíni, sem roupa, que eu odiava ficar sem roupa, que aparecia essa cicatriz. Então, eu já relatei em outros vídeos também, eu acho que 15 dias, um mês, não sei, aqui pra vocês, falando que quando eu ia ter relação sexual, eu pedia pra ficar com camiseta, porque realmente eu não gostava de como eu olhava aqui por cima. Ou eu não gostava de como é que se relava na minha barriga, porque eu me sentia mal. E desde que eu fiz esse retoque, nossa, é outra vida. Assim, a minha autoestima tá muito melhor. Mas como eu trabalho com o meu corpo, como eu trabalho com a minha, se eu trabalho com o meu corpo, isso não vai pegar muito bem. Eu não sei se ele é boa ou boa postar isso. Eu não trabalho com o corpo. Eu não deixo o corpo em casa. Ai, meu Deus, eu só pergou. Trabalha com o seu corpo, você não vê ninguém. É, eu trabalho com o meu corpo, mas eu não vendo. Como eu trabalho com a minha imagem, gente, deixa eu reformular melhor. Como eu faço provador, eu faço provador de biquíni e tal, querendo ou não, tem uma cobrança maior em cima, né? Então, por isso que eu quero dar uma secadinha. Só falta eu fazer o protocolo 3, 4 dias, abandonar e ter esse vídeo de prova depois. Gente, se deu certo, eu não sei, tá? É isso aí, a dieta, o protocolo, a gente vai, chuta o balde, depois busca o balde. Pergunta se querem diário de dieta com antes e depois. Ai, que comprometimento. Vocês estão ouvindo a Mônica querendo me comprometer com vocês. Ou vocês querem, fala que não. Vocês querem diário de dieta, antes e depois, tudo que eu tô comendo? Hoje eu já tirei foto. Hoje, gente, pra vocês terem ideia, eu tomei um energético e comi um chocolate, pras gravações. Porque eu tava meio na bad, assim, eu tô pra menstruar e, como eu sempre falo pra vocês, os nossos hormônios influenciam sim. Então, eu tava meio assim, a Mônica falou, toma o energético que você já fica boa. Eu tô aqui, ó, acelerada. Ah, eu tô aqui, ó, acelerada. Ah, eu vou quebrar a chica de perereca. Eu tô aqui, ó, acelerada a mil. Parece que eu tô, uhu, uhu. Né, então foi o energético que eu tomei. Mas é sério, se vocês quiserem que eu traga diário de dieta, de protocolo, comentem aqui que depois eu faço pra vocês. Vou me arrepender, eu tenho certeza, mas eu trago. Então, assim, estou 90 dias. Vocês puderam ver como que tá a minha cicatriz. Eu não estou passando nada mais. Deveria isso? Tá, deveria, mas eu sou bem relaxada. Então, não tô passando mais nada. Não preciso voltar mais no médico. Não tenho mais retorno com cirurgião. Ele falou, caso apareça algum pontinho que tá me incomodando, daí sim eu posso marcar uma consulta com ele, pra ele avaliar. Mas, de resto, tô liberada. Tá tudo bem, tudo ok. E, ó, acho que na foto deu pra vocês verem que no meio não ficou muito legal. Ficou, teve um pontinho que abriu, né. Tem esse vídeo aqui que eu conto pra vocês que abriu esse pontinho. Então, não ficou muito legal. Ele falou que com seis meses, se eu quisesse, ele poderia fazer um retoque. É uma anestesia local, ele cortaria ali. Mas não sei se eu vou querer fazer não, tá. A não ser que seja algo que esteja me incomodando. Mas, nesse momento, nossa, tô super paz e amor com a minha cicatriz. Não tem nada me incomodando. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Se ficaram com mais dúvidas, se quiserem que eu continue, eu falo que eu acho que ficou meio chato já, né. Trinta, sessenta, noventa. Mas eu sei que vocês gostam de saber como está a minha evolução da minha cicatriz. Querem que eu continue? Comente aqui também, senão a gente já para esse assunto aqui nesse canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.